A vida tem tristezas, remorres e aflição, e nossos sonhos parecem pão. Seus anos tão cansados, querendo desistir o nosso Brasil, possíveis de mim. Venha a mim, com a eterna morte andei. Venha a mim, com paciência esperei. Minha vida tem, e me entreguei, só brilhamos por ti. Volta já, para o lado de quem é a mim. Música 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 Música